A paz do Senhor para a igreja, graças a Deus, eu quero logo ler o texto da Bíblia Sagrada juntamente com a igreja, depois farei os meus agradecimentos, amém? Você abra comigo no segundo livro de Samuel, em nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 11. Glória seja dada ao nome de Jesus, Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. É um tema bastante convidativo e eu estava perguntando ao Senhor onde é que nós iríamos falar para a igreja e o Senhor me trouxe para esse texto da Bíblia Sagrada, pois Ele sabe, conhece a minha e a sua necessidade, amém? Amém? Capítulo 11, de segunda, Samuel, amém? E aconteceu que tem decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da Casa Real e enviou do terraço uma mulher que estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, Porventura não é esta Betsebá, filha de Ariã, a mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, entrando ela a ele, se deitou com ela e já se tinha purificado ela de sua imundície, então voltou para a sua casa. Versículo 5, e a mulher concebeu e fê-lo, sabia Davi e disse, Se estou, diga comigo, grávida? Então, seu acerto? Eu quero louvar a Deus, eu quero nesta tarde agradecer ao Senhor por tudo que já ouvi nesta tarde. Quero cumprimentar o pastor da igreja, o pastor Everaldo, com muito prazer, com muita alegria. Eu quero cumprimentar este homem de Deus e também a sua esposa, pastora Rosineide. Graças a Deus, sei que em um lugar não tem mulher que dá lugar mesmo. Graças a Deus. Eu quero parabenizar o casal por esse bonito trabalho, viu? Eu fui trazido aqui pela Viviane, Sandária Viviane, ela que foi minha ovelha. Tem duas ovelhas minhas aqui, Viviane e Andréia. Eu pastorei aqui nove meses no Alto Mateus e tive que, por um motivo de força maior, dar um voo e fui obrigado a deixar aqui o trabalho, mas nós nunca deixamos de ter contato com essas mulheres. E ainda hoje nós cuidamos espiritualmente, nós não perdemos o contato, estamos sempre olhando uns pelos outros. Amém? E a Bíblia diz que assim cumpriremos a lei de Cristo. Parabenizar as suas companheiras que trabalham com a senhora, que trabalham maravilhoso. Me alegrei muito de chegar até aqui e me sinto bem em igreja humilde. Igreja simples. Eu, pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor, estou pastoreando uma igreja na cidade de Pilar. Já quero pedir que a igreja me ajude em oração. Deus falou comigo aqui no Alto Mateus, que eu iria presidir o ministério. E quando eu ouvi o vaso dizendo assim, que eu ia, que eu ia, já chego lá, viu? Quando eu ouvi o vaso dizendo, pastor, o Senhor vai presidir o ministério. Eu confesso para os irmãos que eu não duvidei, mas eu fiquei meio em cima do muro. Porque eu tinha na minha mente que eu não nasci para presidir. Eu tinha na minha mente que eu nasci para servir. Eu tenho um coração de servidor. Só que quando Deus chama, ele se responsabe? Isso é sua delícia. E hoje eu estou presidindo o ministério, a Assembleia de Deus, Filadélfia, Ministério em Pilar. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, o nosso Instagram está aí. Estou até chique, irmão. Eu tenho Instagram. A igreja tem Instagram. Nós, eu e minha esposa, estamos começando, na verdade, do zero, do zero mais zero. E eu tenho dito ao Senhor, por que o Senhor me leva só para cavar poço? Aleluia! Aleluia! Nós já passamos por algumas igrejas, mas depois eu vou abrir o meu testemunho aqui para vocês. Porque eu acredito que a porta vai ficar aberta. E outra feita nós veremos. E nós veremos, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho com os irmãos aqui. Amém? Quero louvar a Deus por a vida dessas mulheres. Está ali, irmã Ilma, também é uma companheira fiel. Está também ali, Neide. Graças a Deus. Essas mulheres aqui, que andam de joelho para trás, né? Que andam de pés para trás e de joelho no chão. Na verdade, eu estou de pé por causa das orações destas mulheres. Eu tenho que entender isso, irmão. Que nós que estamos na linha de frente, nós, pastores, que estamos na linha de frente, só estamos de pé por causa das orações destas mulheres que estão no altar de Deus. Porque muitas vezes nós, pastores, não temos nem tempo de orar. Às vezes nós não temos tempo nem de comer. Temos que sair correndo, em busca de um, em busca de outro. Mas a gente louva a Deus que tem um exército de mulher. Aleluia! Que estão dando de joelho, de pés para trás. E apresentando os homens de Deus que estão na linha de frente. Amém? Então, continue orando pelos pastores. Amém, irmãos? Continue orando pelos pastores, que alguém olha assim, vê o pastor, vê a pastora. Não, eles são barra de ferro. Não, meu irmão. Às vezes eu falo lá em Pilatos. Às vezes eu falo lá nas minhas lutas. Eu já tive tanta vontade de correr. Eu já tive tanta vontade de deixar assim e correr. Mas o Senhor Jesus falou comigo certa feita, acerca de Abraão e Isaac. E disse assim, Alexandre, aquele que eu levei até o altar e amarrei, não pode fugir. Aleluia! Quem está no altar de Deus aqui? Quem está no altar de Deus? Ainda que você queira fugir, e a gente quer, mas não pode. Por quê, pastor? Porque nós estamos amarrados no altar. E aquele que está amarrado no altar, não foge. Amém? Então, quero glorificar a Deus. Que Deus continue abençoando esta casa. Amém? Viu, pastor? É verado. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Viu? Se prepare para largar as tendas. A casa vai ficar pequena. Amém? Amém! Deus é fiel. E eu vendo aqui esse homem de Deus, que eu conhecendo aqui, agora, pastor cristiano, pastor cristiano, Deus tomou esse homem aqui, e eu vou revelar para os irmãos aqui, o que ele não sabia, e o que a igreja não sabe, vai ficar sabendo. Não é para a glória dele, não. É para a glória de Deus. Porque eu sei que o pastor não está preocupado com glória, não. Amém? Deus já tinha me falado, já, eu tenho uma promessa, que há uns cinco anos atrás, eu estava orando, e Deus me levou em uma cidade da Europa. E eu, há cinco anos atrás, estava orando, e Deus me levou na cidade da Europa, e Deus falou comigo, é aqui que eu vou te trazer, porque tem vidas aqui, que precisa de ouvir a minha voz através de você. Só eu e minha esposa sabem disso. Foi por isso que quando ele estava entregando aqui, ela estava chorando. Oh glória! Deus fala, irmão! Aí eu fiquei assim, Deus falou comigo o nome da cidade. Deus falou comigo até o nome da cidade na Europa, em Portugal. E quando eu acordei daquela visão, daquela revelação, eu fui procurado, porque eu fiquei assim, tão impactado, que fui procurar o nome no Google. Aí quando eu fui procurar o nome do Google, o nome da cidade é Guimarães na Europa. Então, pastor, que Deus continue te usando, e eu creio no que Deus fala, tim-tim por tim-tim. Tu és vaso. Amém? Diga comigo, eu posso ser caco, mas ainda sou vaso. Você pode dar uma glória a Deus? Alguém pode olhar para você e não dá nada. Ela diz, ela é um caco. Olha o jeito que ela anda. Você sabia que tem alguém preocupado até com o jeito que você anda? Você sabia que tem alguém preocupado até com o jeito que você se veste? Você sabia que tem alguém preocupado até com o jeito que você fala? Olha o jeito dela falar, olha o jeito dele falar. Mas não se preocupa, tu é vaso. Continua dando lugar. Se preocupe com ninguém, não. Se preocupe só em reter a presença de Deus na sua vida. Amém? Oh, glória. Amados, eu vou ministrar uma palavra breve para os irmãos, mas prometo que viria outra vez. Eu creio que não precisa nem me convidar mais. Eu viria outra vez aqui, porque já sei o caminho e aprendi a amar esse povo aqui. Graças a Deus. Que culto abençoado. Eu estou terminando daqui a pouco essa mensagem. 15 minutinhos para mim está bom, irmão. Porque eu sou um pregador dentro de roça. Eu não sou pregador dentro de templo bonito, não. Se Deus me mandar, eu vou. Mas eu me sinto bem na roça. Me sinto bem pregando dentro do sítio. Oh, glória. Não é? Aqui eu tenho dito lá na minha igreja, onde eu prego lá. Digo, olha, eu estou pregando em São Maria. João Pessoa, Jerusalém. Então, deixa eu pregar aqui em São Maria. Deixa Jerusalém para os grandes. E eu estou lá, escondido em Jerusalém. E não quero sair de lá, a não ser que o Senhor diga, está bom o tempo. Vamos sair? Oh, glória. Amém? Então, a missionária Viviane passou esse tema para mim. E eu fiquei, Jesus, e agora? Meu Deus, que tema. Que tema poderoso. Deus dizendo, através do profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo vir sobre a terra, Isaías já ministrava, dizendo, oh, ele é Israel, ele vem. E o povo estava com um jugo, e o jugo era pesado. Era um jugo de pecado, era um jugo de frieza, como já foi ministrado aqui. Era um jugo de disse-me-diz. Era um jugo que o povo dizia, Deus esqueceu de nós. Nós estamos nessa terra, e o Deus de Israel se esqueceu de nós. Nós estamos lançados às traças. Deus já não se revela mais. E naquele tempo, os irmãos sabem que o Espírito Santo era derramado no conta-gotas. Os irmãos estão aí, digam bem? Amém! A glória de Deus era derramada no conta-gotas. Deus derramava a sua glória através dos profetas, dos escolhidos. Não era qualquer um, não era qualquer um que Deus usava. Hoje nós estamos vendo uma coisa tão diferente acontecer, não é? Em que muitas vezes a gente diz assim, Deus está falando através da boca de fulano. E às vezes a gente olha para o vaso assim e diz, Jesus, tem misericórdia, não é? Porque hoje foi derramado sobre nós o Espírito de graça. Diga comigo. O Espírito de graça. O Espírito de graça foi derramado sobre nós. E eu venho na pastora dizendo, e eu venho na pastora dizendo, é verdade, que a gente tem que amar o juda. Não é? A gente tem que amar aqueles que estão no meio da igreja, no meio do engano. Tem, irmão, engano? Tem. Tem não, tem? Tem. Lá em Pilar tem, e aqui também tem? Tem. Porque tem pregador que diz, lá na minha igreja tem, aqui não tem não. Se Deus está falando é porque tem. É, irmão. Não é, irmão? Eu estou de demagogia, não é, irmão? Aqui não tem não igreja, mas lá na minha igreja tem, tem tipo de coisa, rapaz. Aleluia. Aleluia. Jesus é grande, sim ou não? Sim. O povo de Israel estava esquecido da presença de Deus. Eles estavam, na verdade, na zona de conforto. Ei, diga comigo assim, zona de conforto? Zona de conforto. O povo estava na zona de conforto, não estava nem se preocupando mais em buscar a presença de Deus. O povo estava preocupado mais de jejumar. O povo estava mais preocupado de orar. Só queria ficar na zona de conforto. Porque aqui está bom para mim, irmão. Eu estou falando, mas há duas semanas que eu tomei uma chuvada daquela boa. Sabe aquela chuvada boa? E eu perdi a voz, assim, no sinto e me atacou. Eu estou aqui à base de medicamento. Mas o que Deus manda entregar, eu vou entregar doente com tudo. Amém, igreja? Tem alguém aqui alegre nesta tarde? Se o trabalho está vindo agora, eu já vou para casa dando glória. Você vai também? Dando glória? Amém. Glória a Deus. Saindo aqui, eu vou correr com a minha esposa para a cidade do Recife, que eu ainda vou ministrar lá ainda. Agora está à noite. Pensa que a igreja aqui, óbvio, que a cidade do Recife está daquele jeito, né? Então pensa que a igreja aqui, óbvio. Eu terminando essa mensagem aqui, vou sair correndo para lá, porque a igreja tem um compromisso ali à noite. Amém? Pensa que a igreja aqui me ajude. Então o jugo estava sobre o povo de Israel. Diga comigo, o jugo estava sobre o povo de Israel. De maneira que eles não conseguiam ver. Você se lembra quando Jesus veio em Mateus? É no capítulo 11, o versículo 29, ele dizendo assim, olha, aprendei de mim que sou o manso aí, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é suave. Então o que que Jesus faz agora? Jesus veio para tirar o jugo que está sobre a humanidade. Quando eu li capítulo 11 de 2 Samuel, eu comecei a contemplar um homem que se chama Davi, que está aqui e aprendeu que, na verdade, o povo estava meio que com a mente tatada. Apesar que eles vinham com os olhos nus o que Deus poderia e o que Deus fazia para livrar o seu povo, mas por causa da incredulidade. É isso que o diabo faz. Mas por causa do jugo, que é isso que o jugo faz. É tirar a visão do crente. O jugo ele tira aquilo que você tem de melhor, que deve ser o primordial na nossa vida. É a presença da arca de Deus na nossa vida. Porque o crente que tem a presença da arca na vida dele, a luta está dizendo assim, eu vou lhe derrubar, mas ele diz, você me derruba, mas eu vou dando glória. Quando o crente tem a presença de Deus na vida dele, o diabo está dizendo, eu vou embaraçar tudo. Aí ele diz, mas o meu Deus, ele é grande e poderoso e está pronto para desembaraçar. Quanto se acredita que Deus vai desembaraçar? Aquilo que está embaraçado, Deus entra onde você não pode entrar. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Ele assina aquilo que ninguém tem capacidade de assinar o teu favor, porque ele é grande. Eu posso ouvir barulho de glória a Deus na lua nesta tarde. Glória! Então viga comigo, Davi! Davi! Está na zona de conforto. Está na zona de conforto. Davi está com um jugo. Diga comigo, Davi! Davi! Estava debaixo de um jugo. Estava debaixo de um jugo. E quem estava subjugando Davi? O diabo. Por quê? Mais do que ninguém, irmão. Falar de adorador, aqui não tem um adorador que tinha capacidade de adorar como Davi. Mas o quê? Irmão, esse tema, que tema poderoso. Foi a senhora, foi? Meu Deus! Eu vou levar esse tema lá para Pilar, viu? Isso é coisa grande. Eu creio. Aleluia! Eu estou numa campanha lá em Pilar, 30 dias. Estou numa campanha lá em Pilar, 30 dias. Dando volta lá no capítulo 6 de Josué. As sete voltas do muro de Jericó. O Glória. Eu estou lá. Terminando essa, eu vou entrar nessa aí. Amém, igreja? Porque o senhor falou comigo, olha, terminando um e começando o outro. Eu disse, senhor. E graças a Deus que eu tenho passeado nas igrejas, e eu vou passando pegando o contato dos vasos. Eu digo, tu vai lá dar glória. Amém? Se prepara. Tu vai lá dar um tiro lá, ô Glória. E eu estou vendo um bocado de vasos aqui que me espolha. Fica com a caneta na mão, assim, dizendo, ei, vem a casa, dê o nome. Me dê o número. É. Porque, opa. A irmã falou aqui, salmo 133. O compõe com o suave, e é que os irmãos estejam em uni? Eu te ajudo em turminhar? Isso aí. Eu vou passando assim, e vou dizer, preciso de você, preciso de você, preciso de você. E assim, não é, pastor? Nós vamos ajudando uma outra até o dia que Jesus nos chamar. Então, diga comigo assim, Davi? Davi. Está sobre julgo. Está sobre julgo. E quem está sobre julgando esse homem? É o diabo. Através de quem? Através da sua falta de vigilância. Porque se nós não vigiar, a gente pode ser pastor-presidente. A gente pode ser, irmão, jogar face no pó, jejumar 30 dias no mês. Pode ser o que for, mas se vacilar, Satanás está pronto para derrubar. Porque a gente passa em algum lugar por aí e diz, aí a gente vê, esses crentes sem responsabilidade, que a gente não pode, a gente tem que ter responsabilidade. Aí alguém diz, Satanás está debaixo do meu pé. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de ver. Irmão, Satanás está debaixo do meu pé. Cuidado, porque nem Davi conseguiu. Quando a família sagrada veio de lá para cá, eu vejo que Satanás derrubou Adão e derrubou Eva. Aí vem mais. Aí Abraão, pai da fé, mentiu. E quem mente, não pode derrubar Satanás. Aí vem Abraão, pai da fé, que foi derrubado por Satanás e Noé. Noé, irmão, era o grande homem de Deus. Era ou não era o grande homem de Deus? Construiu a arca. Veja, alguém ouviu a voz de Deus e construiu uma arca. O homem só tem sequidão. Mas brincou com Satanás, ele derruba. O que é que Satanás vê? Entra Noé na arca. Quando Noé sai da arca, vê uma vinha, planta uma vinha, se embebeta. E o que é que faz? Dança nu no meio dos filhos. Um dos filhos vê ele nu, dançando, embriagado. O homem de Deus, mas está embriagado. O filho começou a rir, ele amaldiçou. E quem amaldiçou assim, não pode derrubar Satanás. Oh, porque ele derrubou. Vai pegando aí, viu? É quebrando o jugo. E Deus está com a marreta desse tamanho, quebrando o jugo de crente aqui nesta tarde. Oh, glória. Oh, glória. Papai está na casa. Papai está na casa. Oh, glória. Se você acredita nessa palavra, abatou a boca e vai dando glória. Se você acredita na boca, dá glória. Glória. Aleluia. Vai vir para cá. Moisés, o grande homem de Deus, ele está agora cuidando das ovelhas, do seu sogro, réu éu. Está no monte. Aí Deus olha assim, Deus, eu preciso desse homem, para fazer algo para mim. E Moisés foi usado por Deus, poderosamente, mas caiu. Por quê? Porque Moisés matou um egípcio. E quem é assassino, não pode pisar na cabeça de Satanás. Está vendo aí, irmão? Que a gente não pode ser irresponsável de querer brincar com Satanás. Aleluia. Quantos homens e quantas mulheres de Deus eram a bênção, estavam no altar, profetizavam, Deus dava revelação, dava visão, mas por causa da falta de vigilância, ela e ele perdeu o rumo e hoje está caído. Não é brincadeira não. E principalmente, o alvo de Satanás, guarda isso, é aqueles que estão no altar. a senhora está tão bonita aí, a senhora também, a senhora, com todo respeito, a senhora pastora, vocês estão no string, mas vocês podem ter certeza que tem uma bazuca de Satanás apontando para cada um de vocês. Olha, Deus fala assim, ande aqui, aí a gente vai. Onde Deus manda. Aí por alguma coisa, aí a gente está parando, o negócio está meio assim, eu vou. Aí você pode ter certeza, irmão, que é chumbo grosso que vem de lá. Aí daqui a pouco, mulher, vamos para o círculo da oração, vou lá, mulher, é tanta coisa na minha cama para fazer, aí ela começa a sair do fé. O que é isso, pastor? Diga comigo, é o chumbo. Aí mulher, vamos para, vamos para o jejo, mulher, não vou não. Sabe por quê? Porque tem que mandar os meninos para a escola, ela começa a se afastar. O que é isso? É chumbo. O que é isso? Eita, Jesus. É o meu Deus. É o meu Deus. Eita, Jesus. É o meu Deus. O glória. O glória. Deus não podia derrotar Satanás. Por quê? Porque ele é assassino. E crente que é assassino, não pode derrotar Satanás. Eu poderia falar uma lista todinha aqui. E eu quero chegar em Davi. Quem foi Davi? Um homem adorador. Quantos adoradores tem aqui? Aleluia. Você adora? Adora, não adora? O glória. Então veja, Davi saiu da casa do seu pai, foi ungido no meio dos seus irmãos, em secreto. Ei, olha pra cá. Tem crente aqui nesta tarde que foi ungido, e ninguém viu que você foi ungido, e você disse, Senhor, eu fui ungido. E por que eu não apareci ainda? Deus está te guardando em oculto para o dia dele. Porque a unção já desceu sobre você. Agora, se alguém ver que a unção desceu sobre você, ele vai te matar. É, por isso que você tem que ficar em oculto. Eu vou. Deixa a boca. Liga comigo, eu vou. Eu vou. Sair. Sair. Do anonimato. Do anonimato. Do tempo de Deus. Do tempo de Deus. Está aguentando um pouquinho? É. Glória. Fique escondida. Salmo 91. Irmã, lembra aqui. Quem foi que leu aqui? A irmã? Quem foi que leu o Salmo 91? Quem foi aqui? Aquele que abriga no esconderijo do? Onde é o esconderijo? Quando a gente guarda alguma coisa no esconderijo, alguém acha? Quando você pega lá no esconderijo da tua casa, esconde alguma coisa, quem vai achar? Ninguém. Só para o pai. Só ele que vê. Então aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra. Mas ninguém está me vendo. Não é para ver mesmo não. O que é o esconderijo do Altíssimo descansa na sombra? O que é o esconderijo do Altíssimo descansa na sombra? Você trabalhando em segredo, em oculto, é fiel para arrancar você do anonimato e até pedir apresentar no meu dos seus irmãos. Aí alguém vai dizer assim, eu não estou entendendo nada com esta mulher. Não é para entender mesmo não. Você não conhece o segredo que ela tem? Você não viu quando ela foi? Ô glória, separada, quando ela foi ungida, você não viu, mas o céu viu. E agora chegou o tempo da exaltação. Minha filha, vai olhando a hora para mim aí, que é para me encerrar a misericórdia. Olha, meu irmão, ele não trouxe nem um relógio. Cadê o relógio daqui? Cadê o relógio? Não tem relógio aqui não, hein? Ah, meu Deus. Está igual a eu. Irmão, quando eu tiver meu tempo aí, você me diz para me terminar, porque senão está onde, pastor? Me ajuda aí, pastora. Diga, pastor, o seu tempo acabou. Diga. Não está 10 minutos. Não. Não está 10 minutos. Ô glória. Deu glória com a Jesus? Vocês querem ouvir mais um pouquinho ou está bom? Vamos orar. Eita. Ô glória. Eu posso ouvir o barulho de glória? Aqui é a orientação do céu. E o julgo será despedado. Ô glória. Davi está onde? Quem ouviu? Na zona de conforto. Bora, irmão. Davi está onde? Na zona de conforto. Na zona de? Comforto. Tem algum crente aqui na zona de conforto? Fica para você. Vem. Não fale para mim que eu não quero saber. Isso aí é mistério cheio de Deus. Porque se a mão de papai pesa, não vai pesar em mim. Vai pesar em você. Eita, meu Deus, é fora de conforto. Ô glória. Ô, o texto que nós vem para me terminar. Que eu vou fechar a Bíblia. Eu vou fechar. Outro dia eu venho terminar. Diga amém. Amém. O texto do capítulo 11, o pastor, diz que aqui é tempo de guerra. É. Ei, se você entender. Vai lá, já, já. Tempo de guerra. Davi está onde? Em casa. O texto de Samuel diz que era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi é o quê? É cego? Ele é o quê? Rei. Diga comigo, Davi é rei. Rei. Ei, Deus te chamou para governar, mulher. E tu não pode, de maneira nenhuma, estar na zona de conforto. Está entendendo? É. Nos tempos em que os reis saíam para a guerra, Davi estava onde? Em casa. Zona de conforto. Deus não me chamou para estar em zona de conforto, não, minha irmã. Ei, Deus não te chamou para estar em zona de conforto, não. É verdade. Aí alguém diz assim, senhor, por que tanta luta? É porque o jogo não foi quebrado. Como é que você quer que o jogo seja quebrado se você está na zona de conforto? Eu vou dar o remédio. Posso dar o remédio, pastor? Eu vou dar o remédio para você sair da zona de conforto. Não tem porque eu dizer isso aí para a guerra da vitória. Aí o texto diz, e ele passeando no palácio, olhou pela janela. Ei, irmã, lugar de janela não é lugar para mim nem para você, não. Ei, o último que foi para a janela foi Êutico, terceiro andar. O que é que aconteceu com ele? Veio um sono, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Se não é Jesus e na vida de Paulo, eu digo que eu era defunto. Logar de janela não é lugar para frente. Ei, mulher do sítio de oração, saia da janela. Oh, glória, Deus não te chamou para ficar em cima do muro, não. Olá, oh cá. Saia desse negócio de ficar em cima do muro. Deus te chamou para a guerra. Deus te chamou para você para guerrear. Se você ficar na zona de conforto, vai dar tudo errado. Se você ficar debaixo do jogo, vai dar tudo errado. Olha ele. É melhor sair. Os jovens estão guerreando e ele está... Oh, glória, sabe aquelas irmãs que ela vê, as outras passam para o sítio de oração? Ela vai na janela assim, Ih, mulher, seis horas por mim lá. Que horas por mim o quê, mulher? Te levanta, te ajeita e te aposite na zona. Eu estou dizendo para essas terras. Eu não vou orar para vocês, não. Eu vou orar, sabe por quê? Porque está em cima de uma cama que eu estou indo visitar os hospitais. Oh, glória, Deus tem me levado para ir visitar quem está no hospital. E essa semana passada eu fui visitar alguém ali no hospital metropolitano. E fui com o pastor que está abaixo do meu comando. Pastor Jonathan, está comigo, cooperando comigo já há dois anos. E eu quando entrei na sala vermelha, lá no hospital metropolitano aqui em Santa Rita. E colocaram aquelas roupas. E eu quando eu entrando naquela sala que tem um vidrinho assim. Ele quando olhou a situação e disse, pastor, eu fico daqui e o senhor pode ir. A mulher olhou para mim, estou terminando, diga amém. A mulher olhou para mim, assistente social e disse, pastor, o senhor se garante entrar? Eu digo, se você é no inferno, eu vou. E entrei, fiz o que Deus mandou e saí para a glória do nome de Jesus. Nós estamos vivendo nesse tempo, estamos vivendo nessa época, amém. Em que muitos estão na zona de conforto. Deus está falando conosco através desta palavra. Quer ver o jugo ser quebrado? Saia da zona de conforto. Porque enquanto você estiver na zona de conforto, o jugo não vai quebrar. Aí a gente fica orando. Papai, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo. Eu quero quebrar meu cérebro. Eu quero quebrar minha cérebro. Mas tu está no conforto, como é que eu vou fazer? Davi está na zona de conforto. Olhou para a mulher e disse, que coisa linda, eu quero ela. Ah, Davi, eu quero ela no meu quarto. Mas ela não é sua. Ele disse, mas eu sou o que? Se eu errei. Então é aquele velho ditado que diz assim, manda aquele bote que obedece quem tem. Aí disseram, sim, sim, sim. Aí trouxeram ela, levaram para a sua cama, para a sua cama. Quem está entendendo o que Deus está falando? Veja a brecha. Aleluia. Com glória. Eles passaram a noite de amor de lá e... Diga comigo, ninguém viu. Mas Deus... Deus vê? Deus vê ou não? Deus vê ou não vê? Sim. Igreja? Quem está me ouvindo aí atrás? Deus vê ou não vê? Sim. Glória, Maria. Ela não é usado. É. Aleluia. A mulher foi embora. Passou chumei, passou dois, passou três. Aí ela mandou uma carta para Davi. O cérebro de Davi chegou lá. Está na campainha. Davi se levantou e disse, que barulho é isso aí? Meu senhor, mandaram um recado para o senhor. Quem mandou um recado para mim? Beto Xabá. O que está acontecendo? Disse, meu senhor, eu vou dizer baixinho só para o senhor, viu? Porque eu conheço como é o sistema e eu sei quem é o senhor. Olha aí. Beto Xabá mandou lhe dizer. Pssiu. Eita. Tô bem engravidado. Beto Xabá mandou lhe dizer. Meu Deus, que é ruim. Eita. Já tu já falou. Aqueles três meses que o senhor teve aquele encontro com ela. Meu amor. Ela mandou dizer para o senhor que ela está grávida. Eita. Se o julgo já estava pesado para ele, e agora? Não. Um jogou um balaço para o lado, um coloca o outro. Irmão, nesse momento que a casa cai, não tem dinheiro. Quando a casa cai, não tem riqueza. Quando a casa cai, não tem carro zero. Quando a casa cai, não tem nome. Mas tem muitos que estão confiando só no nome. Mas chega uma hora que o nome cai. Apaga. Ah, eu desci agora. Ninguém pode saber disso. Não. Aleluia. Só o mundo. Aleluia. Ninguém pode saber. Não. Deixa eu fazer o meu arrumadinho aqui. Eita, Jesus. Fecha a minha boca. O Espírito Santo vem cá. A igreja não é minha. Aqui tem pastor. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Oi, irmão. Eu já queria ter entregado já aqui o microfone, mas... Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode saber. Aleluia. Deixa eu fazer aqui o meu arrumadinho. Deixa eu fazer aqui o meu jeito brasileiro, né? Porque aí não tem um jeito brasileiro, né? Não tem um jeito brasileiro de pegar sujeira. Eita, meu irmão. Olha minha cruz. Tem tapete lá, tem. Pega aquele infeliz, joga fora. E faça a limpeza da casa. Porque papai vai passar. É. 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 Quem dá glória é porque ele está sentindo a presença. Quem dá glória é porque ele está entendendo o que papai está falando na casa. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Eita. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Manda buscar o marido dela. O bichinho estava na guerra. Aí ele veio. Chegou na porta do palácio. O senhor mandou me chamar. Mandei. Ei, pega tua mulher. Pega tua esposa. Eu sou o seu comandante. Estou dando uma semana para você de velha. Pega a bichinha. Leva para casa. E te ajeita com ela para lá. Por quê? Porque ele queria encubar o pecado dele. Ele queria ocultar aquilo que não tinha condição mais de ser ocultado. Vai para cá. Aí o homem. O homem. O homem, quando está na visão. Disse. Meu senhor. Jamais eu farei isso. Porque enquanto os teus servos estão na guerra. Eu ir para a minha casa me deitar com a minha mulher. Vou não. Olha que lição que um anônimo deu ao rei Davi. Então tem muitas vezes que Deus tira lá de baixo para colocar aqui. Para dar muitas vezes lição em nós que estamos aqui em cima. Porque está cheio por aí. Que por causa de uma gravata. Por causa de um paletó. Por causa de um carro. Por causa de uma casa. Quer desprezar os pequenos. Já teve um encaminador que caiu. E tem outro que dá para arregantar a capa. Porque não quer considerar os pequenos. Não quer considerar aquele que não sabe falar. Alguém quer que o povo seja o que ele quer que o povo seja. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Eu vou não senhor. Vou não. Vou não. Rapaz. Vou não. Sabe para onde ele foi? Sabe para onde ele foi? Diga comigo. Para a porta do palácio. Ele foi onde ele está com os meninos. Mas ele nem entrou no palácio. E nem foi para casa. Ele ficou na porta do palácio. Dormiu lá. Aí o servo de Davi amanheceu de manhã. Ele disse. Meu senhor. Lembra do moço lá? Lembro. Que o senhor voltou a buscar ele? Lembro. Sabe para onde ele está? Sei não. Na porta do palácio. É o que rapaz? Nem foi para casa deitar com a mulher. E nem entrou no palácio. Olha que mistério. Olha que lição que Deus está dando a Davi. Deus está quebrando o jugo ou não está? Deus quebra o jugo devagarzinho ou não quebra? Deus quebra irmão. O jugo é assim devagarzinho sabe? Pessoas que ó. Porque nós estamos vivendo um evangelho. Em que a gente pensa que nos nossos inimigos estão aqui dentro. Aí eu fico apirando contra a senhora. Fica apirando contra a senhora. Fica apirando contra a senhora. Fica apirando contra a senhora. Eu fico apirando contra o senhor. O nosso inimigo está aqui dentro não irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. É contra o sangue. Mas a nossa luta é contra o precipitado e potestade. Essa é a nossa luta. É contra o mundo espiritual. Porque lutar contra o que eu estou vendo é fácil. Mas eu lutar contra aquilo que eu não vejo. Olha aí. Aí é onde está o negócio. Aí Davi diz. Se ele não vai não. É. Vai não. Tá bom. Me dá um couro de bode aqui. Porque naquela época eu fazia as cartas. Era assim. Couro de bode. Ele esticava e fazia a carne. Me dá uma pena aqui. Joab. Pega esse menino aqui. Que vem da minha casa. Coloca ele na frente da maior batalha. É onde tiver o homem mais perigoso. Olha irmão. Entenda. O que Deus está falando com você? Deus já usou alguém aqui. Diz que estava dando livramento de morte. É uma irmã.